O governo do estado firmou nesta segunda-feira um acordo inédito. É uma parceria entre a Secretaria da Educação, a CAF e Selesc, para agilizar as melhorias na rede elétrica nas escolas estaduais, ampliando a capacidade de fornecimento e permitindo a instalação de aparelhos como ar-condicionado e lousas digitais. Fazendo esse ato simbólico, simples, simbólico, de estartar a recuperação das instalações elétricas das escolas e, consequentemente, depois, a recuperação da parte física de toda a nossa rede escolar. Segundo o levantamento, mais de 700 escolas precisam de melhorias na parte elétrica. Nessa parceria, a Secretaria da Educação vai apontar as principais necessidades e os estudantes de Engenharia Elétrica das universidades vão fazer os levantamentos das demandas e os projetos de cada instituição. As universidades terão a oportunidade de fazer com que os seus estudantes estejam fazendo na prática, aprendendo na prática, resolve os problemas da burocracia. Nós teremos os projetos rápidos, porque sem projeto não dá para contratar a empresa para fazer a obra. e a Celesc nos acompanhando e avaliando e dando o seu positivo, certamente durante este ano já nós teremos resolvido o problema dessa questão da instalação elétrica em grande parte das nossas escolas. Por ser uma parceria, a medida tem custo zero para o Estado e vai proporcionar mais conforto e melhores condições de aprendizado aos estudantes. A Secretaria da Educação já conversou conosco, existem equipamentos comprados, lousas eletrônicas, elétricas e equipamentos para climatização que não podem ser instalados hoje. Nosso papel é fazer com que isso possa ser feito, dar mais conforto e sempre lembrando também da segurança de instalações. Para a presidente da CAF, a instituição sempre busca contribuir com o desenvolvimento do Estado. Logo, quando identifica uma necessidade da Secretaria de Estado e Educação de melhoria da eletrificação das escolas estaduais, reúne os seus melhores talentos e coloca à disposição para que eles possam elaborar os projetos estruturais. Somos sete instituições envolvidas nesse projeto, cada uma assumindo um polo e uma região. e tenho certeza que a execução ao longo do tempo se dará de modo muito qualificado e tendo uma contribuição muito importante para a melhoria desses ambientes de ensino e aprendizagem.